Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Tudo.com. Bom, fica à vontade porque a casa é minha, é sua, é toda nossa, tá bom? E hoje nós vamos falar aqui de algo bem legal sobre o goleiro Jefferson. O goleiro Jefferson do Botafogo, quem não conhece, ele que já foi convocado várias vezes aí pela seleção brasileira. Mas infelizmente esse ano ele não foi, mas Deus sabe de todas as coisas. E o time do Botafogo, não é gente? Ele é muito querido aqui no nosso Rio de Janeiro. Você botafoguense, parabéns, porque eu fui recebida com muito carinho lá nos estádios do clube. Eles foram muito carinhosos, eu já cheguei falando, olha só gente. A sua apresentadora aqui não entende muito de futebol não, mas vamos tentar. E olha, para minha surpresa, eu me saí bem. Aí vocês vão conferir na matéria. O Jefferson foi um amor com a nossa equipe. E sabe o que é o bacana? Eu vou ter que contar isso, né? Eu deveria não, mas vou ter que contar. Quando eu saí daqui da RIT, o pessoal falou assim, Carla, você não vai conseguir falar com ele. Até próprias pessoas lá do clube do Botafogo falaram. Não, porque o Jefferson não gosta de dar exclusiva, ele só gosta de dar coletiva e tal. Eu falei assim, não, mas eu vou mesmo assim. Porque é sempre assim na nossa vida. O não, a gente já tem várias vezes. Mas será que você luta atrás do sim? É muito bom. Às vezes você desiste no meio do caminho só porque as pessoas falam que é impossível. Mas mesmo assim, eu coloquei isso dentro do meu coração. Vou, né? O não eu já tenho. Eu vou tentar o sim. Chegando lá, gente, foi muito engraçado. Porque estava toda a equipe, né? Outras emissoras que falam de futebol. E eu lá olhando, não é? Aí acabou a coletiva, cada um no seu quadrado. E eu fui com a cara de pau falar com o assessor do Jefferson. Ele, olha, não vou prometer não, porque o Jefferson é tímido, não gosta e tal. E para minha surpresa, eu não vou falar nada. Eu quero chamar agora então essa matéria para vocês conferirem. E se surpreender junto com a sua apresentadora. Jefferson, é com você. Olá, pessoal do programa Tudo.com. Hoje eu estou com o ícone aqui, né? Da seleção, aqui do Botafogo. Você joga também na seleção brasileira. E eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de entrevistá-lo. O nosso querido goleiro Jefferson. Jefferson, seja bem-vindo. Olá, é um prazer todo meu. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar podendo falar com vocês aí da RIT. Um canal que eu assisto bastante aí. Mandar um abraço aí para o nosso pastor R.S. Soares. Que Deus continue abençoando, usando cada vez mais a sua vida. E dizer que é um prazer poder também estar levando a palavra de Deus aqui no Botafogo e na seleção. Onde a gente passar, isso é o nosso principal objetivo. Jefferson, no nosso programa a gente recebe vários tipos de jovens. E principalmente jovens que têm o sonho de ser um jogador de futebol, de ser um ícone, né? E você sabe que esse meio é um pouco difícil para entrar. E muitos acabam desistindo no meio do caminho. Eu queria saber de você qual o conselho, o que fez você não desistir na metade do caminho e fez você chegar aonde você chegou hoje. Olha, primeiramente é ter perseverança, né? Eu acho que toda pessoa tem que ter perseverança no seu sonho, no seu objetivo. Colocar nas mãos de Deus, primeiramente. Mas saber que tem que ter muita força de vontade, tem que trabalhar, tem que se dedicar. Porque a gente costuma dizer que as coisas não caem do céu, né? Mas Deus disse que temos que se esforçar porque Ele seria conosco. Então, acho que não desista do seu sonho, continue trabalhando, perseverando, se dedicando, fazendo com o coração aquilo que você quer. E com certeza Deus vai te abençoar. Obrigada, Jefferson, pela sua participação. Que Deus te abençoe e a gente vai ficar na torcida aqui por você, tá bom? Jefferson, muito obrigada pela sua entrevista. Você foi um amor. E eu fico muito feliz também. Ele mandou um abraço para o nosso missionário R. R. Soares, falando que sempre está acompanhando as nossas programações aqui na RIT. E isso encheu meu coração de alegria. É bom saber, não é, que os atletas também servem ao nosso Senhor Jesus. Ele disse que acredita muito em Deus. Isso é o principal de cada ser humano. Se você acredita em Deus, se você coloca Ele na frente dos seus caminhos, dos seus objetivos, você consegue alcançar voos altos. Até mesmo aqueles que você não espera, Deus acaba te surpreendendo, não é? Então, Jefferson, meu querido, beijo no seu coração. Você está mais do que convidado para vir participar aqui mais uma vez do nosso programa Tudo.com, tá bom? E no próximo bloco você não pode perder. Teremos a matéria aqui do nosso quadro Tudo de Bicho. O Tudo.com vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta. Tchau.